Olá pessoal, vamos para mais uma aula de Química. Eu sou a mediadora Júlia Zão, do Polo 9 Guaçu Centro. Estou aqui na semana 35 para fazer alguns exercícios de cinética química com vocês. Então, para quem não assistiu ainda a aula de cinética, que foi o conteúdo da aula da semana 34, corre lá, assiste a nossa aula, a explicação do conteúdo e volta aqui para fazer os exercícios comigo, ok? Então, vamos lá. Separei quatro exercícios de vestibulares, Enem e UERJ, para vocês. Quatro exercícios de cinética química e vamos começar por um exercício do Enem bem bacana que relaciona fatos do nosso dia a dia com a cinética química. Então, vamos lá. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se três exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. Primeiro, a maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Segundo exemplo, um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. E terceiro exemplo, na preparação de iogurtes, adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas aos exemplos 1, 2 e 3, respectivamente? Então, olha só, gente, temos aí três exemplos que estão relacionados aos fatores que aceleram a velocidade de uma reação química. Nós vimos na aula anterior que existem quatro fatores capazes de acelerar uma reação química. São fator temperatura, por quê? Lembra lá de física? Quanto maior a temperatura, maior vai ser a energia cinética, a agitação das moléculas. E para que uma reação aconteça, o que é necessário? É necessário que ocorra colisões entre as moléculas dos reagentes. E não são só colisões. Essas colisões precisam ter orientação favorável e precisam ocorrer com uma energia suficiente para que ocorra a formação do produto. Antes da formação do produto, vai ocorrer a formação de um estado intermediário que a gente chama de complexo ativado, ok? Então, é necessário que essas colisões ocorram com energia suficiente para a formação do complexo ativado e, posteriormente, formação do produto. Tudo bem? Então, olha só. A questão do Enem está falando que se conserva alimentos na geladeira para durarem mais tempo. Esse procedimento diminui a rapidez das reações. Aqui está falando do contrário. Então, quando eu diminuir a temperatura, o que vai acontecer com a energia cinética das moléculas? Vai diminuir. Elas vão ficar mais lentas e a probabilidade de ocorrer colisões entre essas moléculas é menor. E, consequentemente, a velocidade da reação será menor. Tranquilo? Então, o primeiro fator a gente já descobriu, que é o fator temperatura. O segundo fator está dizendo aí que, quando a gente corta os alimentos em pedacinhos pequenos, é mais fácil de cozinhar. O cozimento ocorre com maior rapidez. Então, foi como eu falei. Se eu picar a batata pequenininha, quando eu pico a batata pequenininha, ela vai cozinhar muito mais rápido do que quando eu coloco uma batata inteira para cozinhar. Por que isso acontece? Porque a superfície de contato, quando a gente tem a batata picadinha lá, pequenininha, é maior. Eu vou ter uma superfície maior em contato com a água quente do que quando eu coloco a batata inteira. Então, quanto maior a superfície de contato, maior vai ser a velocidade da reação. Então, já descobrimos aí o segundo fator, que é o fator superfície de contato. Agora, o terceiro exemplo diz o seguinte. Na preparação de iogurtes, adicionam ao seu leite bactérias produtores de enzimas, que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Galera, enzimas, gravem esse nome. As enzimas são catalisadores biológicos. Nós temos várias enzimas no nosso organismo que aceleram os nossos processos biológicos. E o que são catalisadores? São substâncias que aceleram a velocidade da reação, mas não são reagentes na reação. Elas estão ali apenas para acelerar o processo, mas não atuam nem como reagente, nem são produtos da reação. Olha o que os catalisadores fazem aqui. Quando a gente tem uma reação química, é necessário, como eu falei para vocês, uma energia suficiente para que ela ocorra. Então, vamos ver aqui que nós temos a energia dos reagentes. É necessário percorrer todo esse caminho aqui até chegar na formação dos produtos. Quando a gente chega nesse topo aqui de energia, nesse pico de energia, nós temos a formação do estado intermediário, que é o complexo ativado. E para formar esse complexo ativado, a gente precisa percorrer todo esse caminho que a gente chama de energia de ativação. Então, a energia de ativação é a energia mínima necessária para que a reação ocorra. Então, gente, quando nós temos uma reação com presença de um catalisador, olha o que ele faz. Olha essas duas curvinhas, a de vermelho e a de verde. O catalisador diminui esse percurso, ele diminui a energia de ativação. Por consequência, a velocidade da reação vai ser maior, a reação vai ocorrer mais rapidamente. Então, vocês precisam ficar atentos a esse nomezinho, que é enzimas. Enzimas são catalisadores biológicos. Então, se você pegar uma questão da prova do Enem, da prova da UERJ, do CEDERJ, e encontrar lá enzimas, vocês já têm em mente, que são catalisadores, ok? E catalisadores diminuem a energia de ativação da reação e, por consequência, aumentam a velocidade, ok? Então, olha só, descobrimos os três fatores. O primeiro é fator temperatura, o segundo superfície de contato e o terceiro catalisadores, ok? Mas faltou falar de um fator, que é o fator concentração, que não está na questão, mas que também acelera a reação, tá? A concentração, né? Por que a concentração vai aumentar a velocidade de uma reação? Porque eu estou aumentando o número de moléculas, ok? Se eu estou aumentando o número de moléculas dos reagentes, eu vou ter várias moléculas lá se movimentando e eu vou aumentar a probabilidade de que ocorra o choque, a colisão entre essas moléculas. Então, vai aumentar a velocidade da reação. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos para a segunda questão, que também fala sobre isso. Um químico realizou em laboratório alguns experimentos com o intuito de observar a velocidade em que uma solução aquosa de ácido bromídrico reagia com o magnésio metálico. Para isso, foram contadas durante 20 segundos as bolhas referentes à produção de gás hidrogênio logo após os reagentes serem misturados. Na execução dos experimentos, foi utilizado o mesmo material metálico, magnésio, o mesmo volume de uma solução de HBR, que é o ácido bromídrico, e a mesma massa do metal magnésio. Os critérios que sofreram alteração ao longo do experimento foram a forma de apresentação do magnésio, barra ou pedaços pequenos, e a temperatura. A tabela abaixo indica todas as condições utilizadas em cada experimento. Então foram feitos três experimentos, cada um de uma forma diferente. Esse experimento consiste na reação do magnésio, do metal magnésio, com ácido bromídrico. E a questão diz aqui que as bolhas que aparecem durante a reação são os produtos, é produto da reação, porque ocorre a formação de gás hidrogênio. Nesse processo é produzido gás hidrogênio, ok? Assinale a alternativa que apresenta o experimento na ordem crescente de número de bolhas observado. Então, olha só, gente. Nós temos aí o experimento A, B e C. O experimento A foi feito com magnésio em barra, numa temperatura de 50 graus Celsius. O experimento B foi feito com magnésio também em barra, só que numa temperatura de 30 graus Celsius. E o experimento C foi feito com pedaços pequenos de magnésio e temperatura de 50 graus Celsius. Então nós temos aí dois fatores que aceleram a velocidade de uma reação. O fator temperatura, que nós vimos que quanto maior a temperatura, maior vai ser a velocidade da reação. E o fator superfície de contato, que nós vimos anteriormente também, que quanto maior a superfície de contato, maior vai ser a velocidade da reação. E a questão está pedindo para a gente marcar a alternativa que apresenta os experimentos na ordem crescente do número de bolhas observado. Como as bolhas são gás hidrogênio que está sendo produzido, que é produto da reação, quanto mais acelerada a reação, quanto mais rápida a reação, mais bolhas eu vou observar no menor espaço de tempo. Vocês concordam? Então a gente vai colocar, a gente vai marcar a alternativa que apresenta os experimentos em ordem crescente de velocidade. Ok? Então é isso que a questão está pedindo. Então qual vai ser o experimento? Vamos pensar no mais rápido aí. Qual vai ser o mais rápido? Vai ser aquele que acontece numa maior temperatura e com maior superfície de contato. Então olha só, o experimento C é o experimento mais rápido. Por quê? Os pedaços de magnésio são pequenos e a temperatura de 50 graus Celsius. Esse é o mais rápido. Ok? Então C, vou marcar ele aqui como o mais rápido. E qual vai ser o mais lento? Vai ser aquele que tem menor superfície de contato e menor temperatura, que é o B. Então o B é o mais lento. Vou colocar aqui, rápido é o C. Lento é o menos lento. E o experimento A vai ser o intermediário. Ok? Então colocando isso em ordem crescente, a gente vai ter B, A e C. Então a resposta correta aí é a letra A. Tudo bem? Vamos para a terceira questão, que é uma questão UERJ, que a gente precisa analisar gráficos. Reações químicas ocorrem geralmente como resultado de colisões entre partículas reagentes. Toda reação requer um certo mínimo de energia, denominada energia de ativação. Os gráficos a seguir representam diferentes reações químicas, sendo R reagente e P produto. Então nós temos aí quatro gráficos de reações diferentes. Aquele que representa um processo químico exotérmico de maior energia de ativação é o de número. Então gente, olha só, a gente precisa do gráfico de uma reação exotérmica. O que é uma reação exotérmica? É uma reação que ocorre com liberação de energia. E nessa reação exotérmica, a energia dos reagentes é maior do que a energia dos produtos. Então nós temos aí dois gráficos que representam reações exotérmicas. O gráfico 2, de número 2, e o gráfico de número 3. O gráfico 1 e 4 não são reações exotérmicas, porque no 4 a energia dos reagentes, a entalpia dos reagentes é igual à entalpia dos produtos. E no 1 a entalpia dos reagentes é menor do que a entalpia dos produtos. Ok? Quando a gente fala em entalpia, aqui está a energia, mas em termoquímica a gente chama de entalpia. Ok? Só que aqui nos gráficos 3 e 2, sim, a energia dos reagentes é maior do que a dos produtos. Então quer dizer que são reações exotérmicas. E ele quer que a gente marque aquela que apresenta maior energia de ativação. Lembra o que é energia de ativação? É energia mínima para que a reação ocorra. É aquele caminho percorrido dos reagentes até o pico, que é a formação do complexo ativado. Então, isso aqui é energia de ativação. Então, entre o gráfico 3 e o gráfico 2, aquele que tem maior energia de ativação é o 3. Então, a resposta correta aí é a letra C. Ok? E continuando, vamos para a questão número 4. Eu coloquei um gráfico aqui para vocês verem a energia de ativação, que é a energia que vai do reagente até a formação do complexo ativado. Ok? E para terminar, vamos para a nossa quarta questão, que também é uma questão verde. A água oxigenada consiste em uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio, que se decompõe sobre a ação da luz e do calor, segundo a equação química. Então, a gente tem aí peróxido de hidrogênio, produzindo, se decompondo em 2 de água e 1 de O2. Em um experimento, foi monitorada a quantidade de peróxido de hidrogênio em 3 frascos idênticos, A, B e C, de água oxigenada, mantidos em diferentes condições de luminosidade e temperatura. Observe os resultados no gráfico. Então, olha só. O primeiro experimento, ele foi feito na ausência de luz e numa temperatura de 10 graus Celsius. Então, ele está representado aqui pela curvinha amarelinha, meio esverdeada, não sei bem que cor é essa não. O experimento B, ele foi feito na ausência de luz e numa temperatura de 25 graus Celsius. Ele está representado aí pela curva cor de rosa. E o experimento C foi feito em presença de luz e a 25 graus Celsius. Então, ele está aí representado pela curvinha azul. Vamos lá. Na condição em que ocorreu a menor taxa de decomposição do peróxido de hidrogênio, a velocidade média de formação de O2 em mol por ano foi igual a quanto? Gente, qual foi o experimento em que ocorreu a menor taxa de decomposição do peróxido de hidrogênio? Ó, isso é fácil da gente ver, né? No gráfico aí, a gente consegue ver isso aí. Foi o experimento A, porque inicialmente a gente tem 24 mols de água oxigenada. Depois de um ano, ó, a gente tem 22. Então, apenas 2 mols sofreram decomposição em um ano. Então, a velocidade média, vamos anotar isso aí, a velocidade média de decomposição da água oxigenada foi de 2 mols por ano. Tranquilo? Isso a gente consegue ver pelo gráfico. Não precisa fazer conta, não precisa de nada. A gente consegue ver pelo gráfico. Só que a questão não está pedindo a velocidade média de decomposição da água oxigenada. Está pedindo a velocidade média de formação do gás oxigênio. Olha só, a gente consegue ver aqui que 2 mols de água oxigenada, ó, quando ocorre a decomposição de 2 mols de água oxigenada, ocorre a produção de 1 mol de gás oxigênio. Então, ó, se em um ano a gente conseguiu que ocorresse a decomposição de 2 mols de água oxigenada, quanto que vai formar de O2? Velocidade média de formação de O2 vai ser 1 mol por ano. Isso a gente vê estequiometricamente, né? Só olhando os coeficientes estequiométricos da reação, ó. Ó, 2 para 1. 2 mols de água oxigenada produzem 1 mol de gás oxigênio. Então, a resposta correta aí é a letra A. Tranquilo, gente? Bom, então nossa aula fica por aqui. Não deixem de resolver os exercícios, tá? Da apostila de vocês. Não deixem de tirar dúvidas com os mediadores dos polos de vocês, que isso é muito importante. A gente está na reta final. Então, a realização, né, dos exercícios e tirar dúvidas, procurar os mediadores de vocês é de grande importância. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem bem. 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 Fiquem bem.